Pra você que tá querendo comprar o seu micro agora, já começar a utilizar, a FAC Líder tem tudo, né? Todos os acessórios, eles estão financiando pra você em até 19 parcelas. Tem uma condição também pra comprar a vista? Quanto de desconto, Alexandre? 5% de desconto pra pagamento de cheque e dinheiro. Certo! E aqui você também ajuda o GAPA, tá? Grupo de Apoio à Prevenção Aids, a cada 20 reais em compras, ganha um cupom pra concorrer a quantos carros? A 40 carros por mês. Olha, já pensou se tivesse a sorte ainda? Levando o equipamento com 3 anos de garantia aqui da FAC Líder. E a gente tem separado aqui pra você, na configuração Penteon 200 MMX. Isso, é um 200 contra ganhador de MMX, 32 MB de memória RAM, 2 MB de placa de vídeo, HD de 2.1, monitor de 15 polegadas com tela plana digital. Ele acompanha o kit multimídia 24X da Criative Sound Blaster Ação, fax modem 33,600 com OS Robotics, um voice. Certo! Windows 95 com certificado de autenticidade, cá, papel de mouse e completinho esse micro e ainda 20 horas de internet grátis. 4 pagamentos de 495 Penteon 200 MMX aqui na FAC Líder Informática com 3 anos de garantia pra você. Pra completar também, você leva impressora HP 692C no precinho bala, hein? Bala, 4 de 112. 4 pagamentos de 112. Pra trabalhar também melhor, né? Isso. Esse scanner aqui, o pessoal tá aproveitando bastante. O precinho qual é? O scanner Artec de mesa colorido, o AT3, ele tá saindo por 4 de 80. Qual a resolução dele, Alexandre? 4.800 DPI. Olha que beleza, gente. Então aproveite toda a linha de acessórios, os equipamentos aqui na FAC Líder Informática, assistência técnica, garantia de 3 anos. E essa promoção em até 19 parcelas ou com 5% de desconto à vista, chequinho ou dinheiro. Isso. Segundo a sexta horário das 9h às 19h, sábado até às 16h, aqui na Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1355 no Brooklyn, com estacionamento. E o telefone daqui qual é? É o 5506-1239. 5506-1239, FAC Líder Informática, um ótimo negócio pra você. Tenho certeza que você não vai perder. Vem pra cá.